Te amo demais Minha mão é você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não E diga o que faço E diga onde vou É triste demais viver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda a esquecer É muito comum No amor a gente perder Te amo demais Minha mão é você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais É triste demais viver sofrendo assim Como estou Eu posso lhe dar 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 Você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Eu te amo demais Eu me amarro Em você